Acerca do delito de homicídio doloso, é correto afirmar que constitui forma privilegiada desse crime o seu cometimento por agente impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Homicídio simples Artigo 121 Matar alguém Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 sexto a 1 terço. Se o agente comete o crime impelido por causa de violenta emoção, logo em seguida a vítima, o vítima apetim. O vítima apetim do vítima apetim. Se o agente comete, é o vítima apetim. Obrigado.